Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, em que podemos parar, ler a tua palavra, Senhor, e tirar dela alimento para a nossa alma. Senhor, usa a minha vida, quero ser um canal de bênção para cada um desses, eu sou Deus, e assim possam todos saírem daqui dizendo verdadeiramente Deus está no nosso meio. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento para corrigir, para salvar, para transformar. Usa, Senhor, os meus lábios, para que saiam palavras de sabedoria, Senhor. Usa a minha mente, Pai, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Abençoe este povo, Senhor, trazendo compreensão, e assim, ó Deus, possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Queridos, este texto de João, capítulo 3, é um dos textos mais famosos, até tem um versículo aqui que é chamado o resumo da Bíblia. O resumo de todo o pensamento da palavra de Deus se resume no verso 16, João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha? Então, este é o resumo, é o princípio. Por que nós estamos aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que somos salvos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Por que a gente pode falar de libertação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que a gente pode falar de restauração de lar? Por que a gente pode falar de libertação das drogas, do jogo? Por que a gente pode falar de transformação? Gente que não servia para nada. Ou gente que punha medo na sociedade, de repente é transformado, por causa deste verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Esta é a mensagem central da Palavra de Deus. Daí a gente poderia fazer uma série de ramos que envolvem a nossa vida diária, mas a essência é este verso. Então ele é chamado de o resumo da Bíblia, João 3,16. Mas ele é fruto de um diálogo de Jesus com um certo doutor da lei chamado Nicodemus. Eu queria ler com você do versículo 1 em diante. Aqui diz assim, João 3,1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Respondeu Nicodemus e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto. Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu filho ao mundo para que o condenasse, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então esse foi o diálogo de Jesus com Nicodemus. Interessante que Jesus fala aqui de salvação, de condenação, fala da vida eterna, fala do amor de Deus, do comportamento, da fé, da mudança de vida. Nesse período pequeno que Jesus está conversando com Nicodemus, ele está tratando. E quando a gente chega no versículo 16, a gente encontra algumas coisas que eu acho tremenda. Eu vou falar bem rapidinho, a gente encontra o maior amante, Deus. o maior amante, o maior amor, de tal maneira. A pessoa maior... Dá para entender o amor de Deus de tal maneira? Não dá para entender. Por isso que às vezes a gente acha injusto, como é que o camarada aprontou, fez, tal, tal. Agora ele aceita, vai para a cadeia, aceita Jesus, agora está de Bíblia na mão. A gente tem essa dificuldade, né? Como é que pode? O cara é um sem-vergonha, um picareta, um cara... Aí ele vai para a igreja, lá para o presídio, lá ele aceita Jesus, agora fulano está com a Bíblia na mão, e a gente fica um pouco indignado, né? A gente tem esse sentimento, né? Tomara que vá para o inferno. E de repente o camarada vai para uma prisão, lá tem um encontro com Jesus e muda, porque o diálogo de Jesus, ele trata desse amor, e trata desse Deus, que está loucamente apaixonado por nós. Amém? Eu queria que você entendesse isso, que o amor de Deus é uma coisa assim, incalculável, não dá para entender. Por isso que o texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente da situação, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, Deus resiste ao incrédulo, Deus resiste àqueles que são donos de si mesmo, esses Deus falaram, opa, opa, calma lá. Mas aquele que decide se render e crer e pedir a Deus misericórdia, a mão do Senhor estará estendida sobre a sua vida. Quer dizer, não importa onde você estiver, eu tinha um amigo que era comandante de um submarino, da marinha, e ele falava que às vezes eles estavam lá no fundo do mar, aí ele ia lá no porão do submarino, ele e uma turma, e iam orar. Ele dizia, é impressionante que a gente está no porão de um submarino no fundo do mar, e lá Deus estava com a gente, louvado seja o mal. Quantas orações foram ouvidas, quantas coisas, porque esse é o nosso Deus, meu irmão, não existe uma limitação, a limitação está em nós, está na nossa cabeça, a limitação, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Fala para quem está se solando, isso é coisa sua, da tua cabeça, fala para mim, isso é coisa sua, isso é coisa da gente, que a gente vive nessa limitação, será que vai acontecer? Mas, esse versículo está falando que o maior amante, e o maior amor, é o amor de Deus, o maior presente, fala para quem está se solando, é Jesus, porque ele deu, deu, esse foi o maior presente, ele deu o seu filho, é uma coisa louca, não é? Porque você sabe, quem é pai aqui, quem tem filho, quem tem netos, sabe que, a gente pode até, se sacrificar a nós, mas sacrificar um filho, não, a gente pode dar, não, se precisar, conta comigo, mas, o amor de Deus, é manifesto, justamente, porque Deus entregou o seu filho, e nós sabemos que, um filho, nossa, um filho não, por um filho, a gente fica leão, a gente fica, não é? Filho, a gente vê na natureza, os animais, por um filho, enfrenta, briga, porque é filho, e a Bíblia diz que, esse é o grande presente, de Deus, enquanto o homem, está na expectativa, de conseguir um emprego, Senhor me dá emprego, Senhor me dá dinheiro, Senhor, quantas orações, me perdoe, orações fúteis, que a gente fica colocando, meu irmão, você quer um presente maravilhoso, peça a Jesus, na tua vida, vem Senhor Jesus, vem comigo, e aí você pode falar de emprego, pode falar de tudo, mas fala, Senhor vem comigo, porque, o grande presente, de Deus, para as nossas vidas, foi Jesus, a grande atitude, foi dar, e a grande bênção, que consta aqui, é a vida, eterna, para que o homem, não pereça, mas tenha, a vida eterna, esse foi, é o resumo aqui, desta mensagem, maravilhosa, e aí eu notei, algumas coisas aqui, para a gente entender melhor, as coisas de Deus, primeiro, eu coloquei assim, que você tem que nascer de novo, não tem como, a gente com uma velha natureza, tentar entender as coisas de Deus, porque, a nossa natureza, além de ser pecaminosa, a nossa natureza, ela é fraca, ela é frágil, a nossa natureza, alguns são mais assim, mais agitados, mas no geral, as pessoas, quando vê uma porta fechada, duas portas fechadas, três portas fechadas, daqui a pouco, ele fica, achando que ele não serve para nada, quando na verdade, para a gente entender, as coisas de Deus, nós temos que nascer, de novo, e é o que Jesus, está explicando para Nicodemus, tem que nascer de novo, não adianta você tentar entender, era um doutor da lei, não é? um doutor da lei, a gente podia dizer assim, rapaz, você é um cara tão inteligente, você só precisa fazer um retoque, não é? Porque o camarada, já tinha tanto conteúdo, era um camarada, que lia, a Torá, o Antigo Testamento, então, parece que ele só precisava, de um retoque, esse é o problema, não, eu já conheço Deus, não, porque eu também leio a Bíblia, parece que às vezes, a gente só precisa, de um retoque, fala para quem está do seu lado, é nascer de novo, meu irmão, é mudança, não adianta, não tem retoque, não existe recalchutagem, de vida com Deus, não é? Não, eu vou, eu vou, continuo com os meus princípios, mas eu só preciso de uma, recalchutagem, só um arranjo, não, é nascer, de novo, nascer de novo, significa, entregar tudo, nas mãos do Senhor, e dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, a segunda questão, que me veio ao coração, quando eu meditava, para entender as coisas de Deus, a gente tem que arriscar, e tem que crer, é interessante, como esse texto, fala várias vezes, ao versículo 15, para que todo aquele, que nele crê, no versículo 16, para que todo aquele, que nele crê, no verso 18, quem crê nele, não é condenado, então, a frase, a palavra, crê, 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 é muito marcante, se você for no versículo 36, ele repete, agora com mais, com mais ênfase, aquele que crê no filho, tem a vida eterna, e quem não crê, a ira de Deus, sobre ele permanece, então, para que a gente possa compreender, é fé, é crê, e eu tenho que, arriscar, eu não posso ficar, não, eu tenho que ver para crê, não existe esse negócio, eu vou ver para crê, eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crê, meu irmão, isso é furada, isso é furada, porque quando Tomé, teve essa atitude, depois Jesus, deu uma durinha nele, e falou, Tomé, bem-aventurado, os que não viram, e, creram, então, a vida com Deus, exige uma, uma atitude, não é, quando a gente diz, olha, você quer aceitar Jesus, levanta a tua mão, você tem que, você tem que enfrentar, e passar por cima de você, mesmo, a outra questão, que eu anotei aqui, para a nossa edificação, que para entender as coisas de Deus, eu tenho que abrir mão, dos meus, valores, vamos repetir juntos, eu tenho que abrir mão, dos meus, valores, outra vez, eu tenho que abrir mão, dos meus, valores, não tem como, com os meus valores, por isso, por isso que o texto diz, que eu tenho que nascer de novo, que eu tenho que arriscar e crer, que eu tenho que abrir mão, dos meus, valores, olha, do versículo 19, em diante, diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram, mais as trevas, do que a, luz, porque as suas obras, eram, más, você percebe, meu irmão, que muitas pessoas, preferem andar nas trevas, não é, quando você, anda, sem luz, se eu apagasse a luz aqui, é, é meio complicado, a gente andar sem luz, mas pelo menos, ninguém fica criticando a gente, não é, quando você vai no local, quando você faz coisa errada, melhor ficar sem luz, não é, você percebe, que as grandes, sujeira, é feita, ou nas trevas, ou na surgina, não é, camarada, faz a surgina, é, os maiores, os assaltos, e os grandes, é, atentados, eles, eles, acontecem, normalmente, das seis horas da tarde, às cinco da manhã, que é um período mais sinistro, começa a cair, a luz, e quanto mais trevas, quanto mais escuro, melhor, para fazer, se, se a gente consegue, então, os camaradas, é, é, é muito melhor a escuridão, agora, quando você acende a luz, aí acende a luz, você já vê sujeira, você já vê coisa fora do lugar, não é, é isso que acontece, quando Jesus entra na nossa vida, Ele acende a luz, e quando acende a luz, a gente vê, que a gente está com o temperamento errado, que o nosso linguajar, não é legal, que o nosso relacionamento, não está certo, quando acende a luz, a gente percebe, que nós estamos enrolados, mas é isso que o Senhor, está dizendo, olha, tem que abrir mão, dos seus próprios olhos, se você quer entender, as coisas de Deus, se você quer entender, esse novo nascimento, se você quer compreender, essa ação de Deus, sobre a sua vida, você vai ter que abrir mão, de você, é o que Jesus disse, lá para Nicodemus, você tem que nascer de novo, não adianta, você entender, as coisas de Deus, com os valores antigos, é nascido de novo, e isso, não é fácil de entender, porque o próprio Nicodemus, disse, Senhor, não estou entendendo, quer dizer, que eu vou ter que voltar, no ventre da minha mãe, e para nascer, Jesus disse, não, estou falando de coisas, muito maior, você tem que nascer, da água, do Espírito, e aí eu te pergunto, e ele entendeu, a água, o Espírito, entendeu tudo, ele continuou, sem entender nada, ele continuou, porque Jesus falou, se eu falo de coisas terrenas, você não entende, como é que eu vou falar, de coisas espirituais, celestiais, então, eu percebo o seguinte, eu tenho que ter algumas atitudes, na minha vida, de renúncia, de fé, e a outra questão, que eu anotei para a minha edificação, é que para que eu possa entender, as coisas de Deus, a ação de Deus, eu tenho que mergulhar, a minha fé, em Cristo Jesus, não tem que cair de cabeça, não tem como, eu tenho que mergulhar, era isso que o Senhor, estava dizendo, para Nicodemus, Nicodemus, para você entender, cara, não tem jeito, para entender esse amor, para entender esse relacionamento, para entender, toda essa ação sobrenatural, você vai ter que cair de cabeça, se eu só retocar, tem que nascer de novo, tem que arriscar e crer, tem que abrir mão dos seus valores, e tem que mergulhar, a fé, em Cristo Jesus, é assim, que a gente vai compreender melhor, a ação de Deus, na vida da gente, os valores de Deus, são outros, Deus tem prazer, em nos abençoar, desde que a gente, nunca roube a glória dele, Deus tem prazer, de abrir portas, desde que ele seja, reconhecido, como Senhor dos senhores, sobre as nossas vidas, assim nos ensina a Bíblia, Deus tem prazer, em guiar os nossos passos, eu queria que você entendesse, que se você já viveu, algum milagre de Deus, você pode falar, para quem está se falando, Deus tem mais, se você já viveu, algum milagre, se você já viveu, algum milagre de Deus, a porta que abriu, alguma coisa que você orou, e Deus respondeu, e você sabe, não, isso aqui foi Deus, na minha vida, eu queria que você entendesse, que o mesmo Deus, que fez um milagre, uma vez, ele pode fazer, milhões de milagres, outras vezes, sobre as nossas vidas, por isso que eu gosto, de explicar que, da onde veio aquele milagre, virá mais, outros mais, mas quando a gente, lê a palavra, a gente vê, essa visão de Jesus, dizendo, você tem que ir de cabeça, ô Nicodemos, não dá para você entender, eu sei que você é inteligente, você é doutor da lei, você é um cara assim, numa versão popular, você é um cabeção, cara, você é um cara, sabe, muito bem inteirado, mas, para você entender, as coisas, de Deus, você vai ter que mudar, cara, não é, não dá para você tentar, compreender, colocar as coisas de Deus, num tubo de ensaio, ou num quadrado, não, as coisas de Deus, são muito amplas, e aí, é quando Jesus disse, olha, Deus amou o mundo, de tal maneira, quer dizer, uma coisa muito ampla, muito grande, que você não pode dimensionar, que para você viver, tudo isso, você vai ter que, se lançar, se jogar, num relacionamento, com Deus, e aí, eu anotei aqui, quatro coisas, para mim, edificação, primeira coisa, que eu anotei aqui, para mim, foi que Deus, não usa lógica, vamos repetir, Deus, não usa, tem como, meu irmão, não tem como, dá para entender, essa nossa vida, com Deus, dá para entender, os milagres de Deus, não dá para entender, meu irmão, por isso, que as pessoas, questionam, você vai na igreja, você dá dízimo, você não sabe, que igreja é comércio, que pastor é ladrão, pois é, meu irmão, eu estou, numa outra visão, eu estou indo, eu estou, Deus tem sido bom, comigo, porque, não tem lógica, não tem lógica, as coisas de Deus, não adianta eu tentar, entender, com Deus, se vive pela, fé, o justo, vai viver pela, fé, é a fé, que me motiva, é a fé, que traz avanço, é o relacionamento, com Deus, que faz com que, coisas grandes, aconteçam, eu creio, não porque eu sou o máximo, mas eu creio, porque a palavra, palavra de Deus diz, então seja, Deus verdadeiro, e os meus sentimentos, furados, eu creio, não, tem, lógica, por isso que, Jesus está dizendo, para mim, podemos, Deus amou o mundo, de tal maneira, a outra questão, que eu coloco, para mim, edificação, é que o grande impacto, é, sobre, aqueles que creem, e que respondem, o chamado, do Senhor, porque, não é só, crer, mas eu preciso, dar um sim, um sim, para Deus, lembra, que Jesus disse, lá para, para Marta, e para Maria, se tu creres, tu verás, bom, você não, não só precisa, você precisa, responder, com um sim, Deus, eu não estou entendendo, eu não sei, mas a tua palavra, diz, eu creio, eu não sei, como será, eu não sei, quando, mas eu confio, nas tuas, promessas, eu dou, um sim, é uma ação, você lembra, que, uma mulher, veio gritando, atrás de Jesus, pedindo socorro, por causa da sua filha, que estava, atormentada, e Jesus disse, eu não posso tirar o pão, dos filhos, e dar para os cachorrinhos, mas aquela mulher, diz, mas também, os cachorrinhos, comem das migalhas, que caem da mesa, ela disse, não, eu não me ofendo, desde que o Senhor, faça o milagre, na minha vida, eu não me ofendo, eu não vou, me sentir, inferiorizada, porque, o Senhor pode, e a minha resposta, para o Senhor é, sim, eis-me aqui, mexe na minha vida, eu queria que você, entendesse, meu irmão, que você, foi salvo, para manifestar, a glória de Deus, mas não é você, que manifesta, por conta própria, é você, levando Deus a sério, e a glória de Deus, sendo conhecida, sobre a sua vida, é você, amando a Deus, e vendo as respostas, de Deus, sobre a sua família, é você, amando a Deus, e servindo, é dizendo sim, para Deus, é falando Deus, eu não entendo, mas eu te louvo, se tudo der certo, eu te louvo, se tudo der errado, eu te louvo, porque tu és Deus, então, eu estou dizendo um sim, e quando eu me coloco, desta maneira, eu permito, que a mão de Deus, se mova, sobre a minha vida, assim será, na sua vida também, então, Jesus está ensinando, a Nicodemus, e a Nicodemus, a coisa é muito mais profunda, não dá para levar, uma vida assim, meia, meia boca, a outra questão, que eu anotei, para a minha edificação, é que, os segredos do Senhor, são para aqueles, que, o temem, vamos falar juntos, os segredos do Senhor, são para aqueles, mais forte, os segredos do Senhor, são para aqueles, isso está lá em Salmo 25,14, os segredos do Senhor, os mistérios, as revelações de Deus, o poder de Deus, sobre as nossas vidas, é para aqueles, que o temem, então, Jesus está tratando isso, com Nicodemus, você vai ter que reagir, você vai ter que tomar, algumas atitudes, você vai ter que comprar, a ideia, sem necessariamente, conhecer, você simplesmente, teve, a revelação, olha, o que o Senhor faz, é algo, fantástico, só, só Deus, sobre a sua vida, o Senhor fazer o que você faz, está lá no versículo 2, quando ele disse, olha Deus, Jesus, só, só por Deus, o Senhor poderia fazer, o que o Senhor está fazendo, e aí Jesus disse, olha, agora, a coisa é muito maior, você não tem ideia, do que Deus, pode, fazer, na tua vida, mas os segredos, do Senhor, não são para todos, são para aqueles, que o, temem, deixa eu repetir para você, Deus, não usa lógica, a lógica de Deus, hoje de manhã, eu comentei, né, que essa semana, eu vi na televisão, que os cientistas, conseguiram ver, não sei se é uma estrela, que explodiu, alguma coisa assim, e essa, esse meteoro, então, ele caiu, no buraco negro, e eles conseguiram, filmar, essa entrada, sendo sugada, pelo buraco negro, e, e, daí, quer dizer, sabe-se, que tem um monte, de buraco negro, e, o que, que tem depois, do buraco negro, e, aí, a gente decide, discutir com Deus, a gente, decide, dar, pitaco, nas coisas de Deus, não, meu irmão, eu tenho brincado, que nós somos, sem aquelas formiguinhas, em cima da mesa, você está tomando café, parece uma formiguinha, o que você faz? Fala para quem está do seu lado, misericórdia, que a gente começa, não, 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 meu, se você começar a dar muito trabalho, Deus, misericórdia, bom, fica na tua, confia no Senhor, deixa de ser chato, Deus não usa a lógica, não tem, aí eu vou orar aqui, vai acontecer ali, eu vou pedir aqui, vai abrir, Senhor toca no coração daquele, porque o dinheiro, tal, tal, não, meu irmão, não, 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 o nosso Deus, ele é fantástico, especial, fenomenal, que vai além da nossa imaginação, o grande impacto, é sobre aquele que crê, e que diz, sim, para o Senhor, os segredos do Senhor, são para aqueles que o temem, e a última questão, que eu queria deixar para você, está no versículo 36, diz assim, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus, sobre ele, permanece, deixa eu reler para você, para você, captar aí, aquele que crê no Filho, tem a vida, eterna, mas aquele que não crê, não verá a vida, mas a ira de Deus, sobre ele, permanece, a gente ouviu falar, que Deus é bom, Deus é bonzinho, a gente ouviu falar, que Deus, é pai, não é padrasto, que no final, vai dar tudo certo, não, você não, não conheceu, Deus direito não, porque a última questão, que eu quero deixar para você, é que esse verso, você sabe quem falou isso aqui, não foi Jesus, quem falou isso aqui, foi João Batista, você pode ler aí, a partir do versículo 27, quem está falando, é João Batista, os discípulos dele, foram falar com Jesus, para saber se era Jesus, se era o Cristo mesmo, e eles voltaram, trazendo uma informação, e aí, João começa a falar, e ele no versículo 29, versículo 30, tem aquele versículo maravilhoso, importa que ele cresça, que eu, diminua, e João continua falando, e aí, agora João está, uníssono, com aquilo que Jesus, estava falando, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, para que o mundo, não pereça, mas tenha, a vida eterna, então, o assunto, de Jesus, e de João, estão muito, uníssono, muito perto, e agora, João diz, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê, eu não acredito em Deus, eu não acredito em igreja, eu não acredito em homens, então, aquele que não crê, ele não verá o Filho, e não verá a vida, mas a ira de Deus, sobre ele, fala para quem está do seu lado, não brinca com as coisas de Deus, não, porque, não dá para, é muito sério, não dá para a gente viver uma vida, meia boca, meu irmão, entendeu, não dá para a gente ficar um pé no mundo, um pé na igreja, uma hora a fonte vai secar, uma hora a coisa vai ficar feia, ou você leva Deus a sério, e abraça o Senhor, e cai de cabeça, porque esse era o assunto de Jesus com Nicodemus, Nicodemus, olha, você tem que nascer de novo, a coisa tem que ser séria, tem que ser, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, o grande amante, o grande apaixonado, o maior de todos, nos deu o seu filho como presente, a maior atitude, o maior presente, a vida eterna, os resultados que ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que acreditam, é algo fantástico, agora, João termina dizendo, olha, aquele que crê, verá a vida, aquele que crê no filho, verá milagres, mas quem não crê, quem não crê, não vai ver nada, e sobre ele, ainda vai permanecer, a ira, de Deus, e não brinca não, meu irmão, alguém me perguntou, na semana passada, por que um Deus tão bom, e a gente vê tanta injustiça, e eu gosto sempre de dar essa resposta, as pessoas disseram para Deus, não se meter na vida deles, as pessoas disseram para Deus, não se meter, veja meu irmão, você não pode ler a Bíblia, quando você carrega a Bíblia, você é estranho, parece ser lelígena, você está no elevador com a Bíblia, todo mundo já olha estranho, como é que pode um cara, século XXI, um cara com a Bíblia na mão, você é fanático, você é doido, agora com essas propagandas sobre respeito, respeite, 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 meu irmão, a gente sempre foi desrespeitado, o crente sempre foi desrespeitado, como se fosse a gentalha, gentinha, a gente sempre foi desrespeitado, agora temos que ter respeito, a ira de Deus, permanece sobre o mundo que não quer Deus, Deus não se mete nas minhas coisas, então está bom, não me meto, então resolve aí, como é que o homem resolve, metralhadora, falsidade, propina, trapaça, traição, duas, três mulheres, dois, três homens, quer dizer, é assim que o camarada vai resolvendo os seus problemas, vai colando, propina daqui, paga um negócio aqui, e é assim que o homem vai resolvendo, vai trazendo sobre si cada vez mais males, cada vez que você abre porta para um problema, você vai trazer outros males, tem pessoas que usam mentira, como instrumento para sair do problema, fala que eu não estou, mas falar que eu não estou, já é uma porta aberta, para que o mal se instale, e dali você vai ter que inventar uma outra mentira, rapaz, eu te liguei, e a moça disse que você não estava, e aí tem que arrumar uma outra mentira, eu não estava em uma reunião, meu irmão, é uma confusão total, por isso que Jesus está dizendo, olha, quer viver uma vida de vitória, quer viver uma vida abençoada, quer viver uma vida de milagres, você quer ver a glória de Deus, entenda algumas coisas que são muito fortes, Deus não usa lógica, não vai pela tua cabeça, o impacto é sobre aquele que crê, aquele que diz sim ao chamado do Senhor, os segredos do Senhor, são para aqueles que o temem, e quem crê, tem a vida eterna, e quem não crê, a ira de Deus, sobre ele permanece, amém queridos? queria deixar isso para você pensar, vai para casa pensando, vai associando, você que tem o hábito de anotar, muito bom você fazer isso, vai anotando, e pensando, o texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles, que o amam, para aqueles, que creem nele, para aqueles, que o levam a sério, para aqueles, que se rendem, diante dele, em nome de Jesus, amém? vamos ficar de pé, por favor, está vindo para cá, vindo esse tempinho, meu Deus, um dia, de poucos crentes na igreja, só os corajosos, e Deus te trouxe aqui, para você pensar nisso, a palavra chave, para Nicodemus, foi, nascer de novo, e por que nascer de novo? para que você possa viver, os sonhos, de Deus, sobre a sua vida, Jesus apresenta, aquele versículo que é chave, Deus amou o mundo, de tal maneira, então Jesus apresenta, o grande Deus, como um homem, como um Deus, profundamente apaixonado, loucamente apaixonado, não há impossíveis, para Deus, não há impossíveis, não há barreiras, não existe, nada, que Deus, não possa fazer, Nicodemus, você vai ter que, cair de cabeça, se você, quer viver, esse projeto, sobre a sua vida, você vai ter que dizer sim, vai ter que se render, isso serve para nós, meu irmão, às vezes a gente, atrapalha a ação de Deus, na vida da gente, nosso temperamento, é um problema sério, arrogância de alguns, é cruel, porque parecem, que sabem, mas não sabem nada, parece que entendem, mas não entendem nada, o nosso Deus, é um Deus, de derrepentes, de coisas grandes, de maravilhas, mas por favor, se relaciona com Ele, ame-o, com todas as tuas forças, confia nele, de todo o teu coração, não te apoies, em você mesmo, reconhece-o, em todos os teus caminhos, Ele endireitará, as tuas feridas, teme ao Senhor, aparta-te do mal, honra ao Senhor, com tudo, que você tem, e você vai ver, o que Deus vai fazer, na sua vida, em nome de Jesus, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu, o seu filho, e Ele tem feito milagres, para fazer outros milagres, para fazer outros milagres, porque da onde vieram, alguns milagres, tem muitos outros milagres, da onde veio, a provisão, ainda tem muito mais, nunca roube, a glória de Deus, seja fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará, em nome de Jesus, amém queridos, receba essa palavra, por favor, em nome de Jesus, preste seus olhos, por favor, pai eu quero orar, e apresentar, as nossas vidas Senhor, ó Deus aqui está, a tua palavra, aquilo que o Senhor, tem posto, no meu coração, Senhor confirma, tudo isto, com sinais, e prodígios, aqui está o teu povo Senhor, quantos que passam, por lutas, por dificuldades, ó Deus, quantas vezes, são pressionados, para serem crédulos, quantas vezes, são pressionados, ó Deus, para recuar um pouco, quantas vezes, são pressionados, ó Deus, para fazer o que é errado, quantas vezes, ó Deus, existe, aquela pressão do inferno, dizendo, todo mundo faz, todo mundo vai, e aqui está, o teu povo Senhor, vidas, que querem, os milagres, que vem, das tuas mãos, porque aquilo, que o Senhor, faz, é perfeito, tua palavra, diz, que a bênção, do Senhor, enriquece, e não acrescentadores, assim, ó Deus, nós recebemos, a tua palavra, comunicodemos, ao Pai, sentado, conversando, com Jesus, e dessa maneira, recebendo, essas instruções, você tem, que nascer, de novo, você precisa, crer, você precisa, cair de cabeça, você precisa, tomar posse, você precisa, abrir mão, de você mesmo, para que você, veja, a glória de Deus, assim, ó Deus, eu pude, compartilhar, com esses irmãos, Senhor, confirma, tudo isto, por favor, ó Pai, confirma, tua palavra, sobre cada vida, nós precisamos, de ti, em nome, de Jesus, repete, uma oração, comigo, diga, Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio, na tua palavra, e recebo, esta palavra, em nome, de Jesus, o Senhor, conhece, o meu coração, o que eu estou passando, e o que eu vou passar, eu aceito, essa palavra, para minha edificação, e em todas as situações, eu quero ser, mais do que vencedor, abençoado, eu quero ser, em nome de Jesus, vamos aplaudir, o nosso Deus, oh Deus, nós aplaudimos, o teu nome, Jesus, o Senhor, é maravilhoso, Pai, nós dependemos, de ti, em nome, de Jesus, aleluia, 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 aleluia,